Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, valeu. Café, caralho. Preciso dormir. Bem-vinda ao EP. O que é isso aí? Eles chamam de biopiano. E aí, tudo bem? Tudo. Tirando as minhas amigas querendo me levar para o mau caminho. Tem um pequeno laboratório particular. Por que o Mendel tá brilhando? É que tem uma proteína fluorescente dentro dele. Tá cursando as aulas introdutórias de biologia da Lawrence porque quer uma carreira com ela. Merda. Você é mais misterioso do que eu. Bem-vindo ao time. É nossa responsabilidade. Criar o mundo do futuro. E o que mais você faz aqui? Coisas que a universidade não permite. O que ela sabe sobre o nosso trabalho? Nada. Eu não sei o que você tem. Professora honoris causa Lorenz. Empreendedora. Visionária. Vou destruí-la. O que vocês fizeram com a gente? Quem é você? Criadores do Amanha. O que você tem? Tchau, tchau.